Bom dia a todos vocês que estão aqui, bom dia presidente, bom dia presidente. Meu nome é Fábia Larissa, moro em Jucurutu. De uma gripezinha ou resfriadinho. Sem qualquer comprovação científica, decretaram lockdowns, confinamentos. Depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã eu tomei a segunda dose da cloroquina. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. E vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Quatro de cada cinco mortes não teriam ocorrido se estivéssemos na média mundial e entre 95 e 145 mil mortes foram causadas pela demora em comprar as vacinas. Só estou te fazendo um ato nesse som da escala aqui. É perfeito. Não é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto